Beleza? É só um informativo aqui da galera que me acompanhou e referente ao último vídeo que teve no canal, a venda da Caixa Bob. Quero informar que ela foi vendida, já foi finalizado, eu embalei ela hoje e ela também já seguiu pela transportadora. Provavelmente um ou dois dias úteis vai estar disponível para o cliente retirar lá, como foi combinado na agência lá da Jadlog. E agradeço a todo mundo que se interessou pela Caixa, mas ele já tinha prioridade, porque tinha feito o vídeo e conversado com ele primeiro, a prioridade era dele. Caso ele não ficasse com a Caixa, ia passando conforme sequência das pessoas que se interessaram e mandaram perguntas nesse vídeo e também mandaram um e-mail lá para o link do meu site. Beleza? Agradeço a todo mundo e a Caixinha foi embora. Até mais, show!